Nesse vídeo eu vou te entregar a lista de cartões de crédito que mais acumulam milhas. E de bônus eu vou falar sobre os melhores cartões para você ganhar cashback. É com certeza a lista mais completa aqui do YouTube. E aí, aqui é o Rudy do canal Dia23 e eu e a Carol somos apaixonados por planejamento de viagens. A série Viaje Mais Com Milhas, a VMM, foi feita para você que quer aprender de verdade a otimizar os seus gastos para viajar muito mais. Então já se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. E se você gostar desse conteúdo, aperte no joinha para curtir este vídeo. Eu quero muito que esse conhecimento se espalhe aqui pelo YouTube e que outras pessoas tenham a oportunidade de viajar muito mais com milhas. Então curta, compartilhe para ajudarmos mais pessoas. Eu vou te mostrar nesse vídeo a lista mais completa de cartões de crédito que acumulam muitas milhas. E também muitas opções de cartões para você ganhar cashback. Vou falar sobre cartões de baixa, média e alta renda. A lista de cartões de crédito é para quem gasta de 500 até mais de 20 mil reais por mês. Vamos aqui para a tela do meu computador. Bora descomplicar. Já estou aqui na planilha mais completa que você vai encontrar com uma lista de vários cartões. E essa planilha e todas as planilhas que a gente mostra aqui no canal e também várias dicas, promoções, tudo a gente compartilha lá no grupo do Telegram. Então você tem que entrar lá no grupo para ter acesso a essa planilha. O link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E sim, eu investi um tempão para montar essa planilha. Foram várias horas de pesquisa para ter os dados corretos. Mas eu quero que você me ajude a deixar essa planilha cada vez melhor. Lá no grupo do Telegram a gente está criando uma grande comunidade de viajantes que vão aproveitar muito mais as suas viagens, as suas férias. E você pode a qualquer momento, tanto na descrição do vídeo e também lá no grupo do Telegram, sugerir melhorias para essa planilha. Para que a gente coloque mais outros cartões, novidades sobre cada um dos cartões que eu vou mencionar aqui. Então você pode ajudar a comunidade e melhorar essa planilha para que todo mundo tenha acesso a mais conhecimento. Eu não coloquei aqui todos os cartões, eu coloquei os principais cartões para baixa renda, média, alta renda e também para quem gasta pouco no cartão pensando em ganhar cashback. Agora eu vou mostrar de uma maneira mais ampla, geral, fazer um overview aqui pela planilha para você entender como que ela funciona e como que você mexe nela. Na primeira coluna eu coloquei o banco, o banco que emite aquele cartão e eu separei até pelas cores. Então todos os cartões do Banco Itaú estão na cor aqui do Itaú, aquele laranjinha. O cartão Bradesco está aqui na cor vermelhinha do Bradesco. Eu tentei facilitar aqui para que você bata o olho e já consiga ver qual é o banco. Embaixo do nome do banco eu coloquei quem é o parceiro do banco ou qual é o tipo do cartão. Aqui, por exemplo, tem aqui o Banco Pan e o parceiro do Banco Pan que emite esse cartão é o Muba. Então por isso que está aqui o Muba aqui embaixo. Já aqui embaixo, nessa linha 23, tem aqui o Banco Itaú e aqui embaixo o Latam Pass é o parceiro que emite esse cartão. Esse tipo de cartão aqui, Latam Pass, é um cartão que a gente chama de Co-Branded. É um cartão que é do Banco Itaú, mas é em parceria com a Latam Pass. Vou falar mais detalhes sobre todos esses cartões de maneira mais resumida daqui a pouco. Aqui na coluna B tem o programa de fidelidade de cada um dos bancos. Se eu for aqui no Itaú, por exemplo, tem aqui o programa GPA+, Itaucard, o Bradesco, a Eterno tem aqui a Livelo. Depois você vai poder acessar aqui todos esses links também. Então se você vem aqui na Livelo, aqui eu já coloquei o link direto para a Livelo. Se você vem aqui, por exemplo, nas lojas parceiras aqui do Banco Muba, você clica aqui e ele já vai abrir o site do Muba com mais informações sobre o cartão e também você vai conhecer um pouquinho sobre como que funciona cada um desses cartões, programa de fidelidade. Vamos voltar para a planilha. O que mais? Temos também a bandeira do cartão. Se tiver um risco, como está aqui no Mastercard, nesse cartão aqui do Itaú Pão de Açúcar, é porque o banco não está emitindo mais essa bandeira. Nesse caso aqui do Itaú, ele só está emitindo cartão com a bandeira Visa. E se tiver Visa e Mastercard, é porque o banco emite as duas bandeiras. Então fácil de você ver. Tem aqui também Amex, Elo. Depois aqui do outro lado, na coluna D, temos o tipo de cartão. Se ele é plátino, gold, infinity e estão todos aqui. Eu também coloquei uma corzinha. Então se ele é plátino, ele é prateado. Gold, uma cor dourada. Infinity, Carbon, Black e Nankin é na cor preta. Eu também coloquei o ultravioleta do Nubank também na cor preta, já que todos esses cartões são Black. Quando a gente fala Black, na verdade, é só para a bandeira Mastercard. Se a bandeira é Visa, o cartão é Infinity. Se a bandeira é Elo, o cartão Black da Elo é o Nankin. Tem aqui a bandeira Amex e o cartão Black da Amex é o Platinum. Mesmo tendo esse nome, ele é considerado um Black. É a mesma coisa do Band-Aid, do Band-Aid que você coloca quando você machuca o dedo e tal. Todo mundo conhece como Band-Aid, mas Band-Aid é a marca. E assim ficou popular o nome Black. Todo cartão de alta renda, que pontua muito por dólar gasto, tem esse nome Black. Mas, na verdade, cada bandeira tem um nome diferente e eu coloco elas aqui. Para você identificar, todos esses cartões que acumulam mais e são alta renda, eles estão na cor preta. Aqui na outra coluna eu coloquei o acelerador. Só para fazer um comparativo aí com o acelerador do Banco C6, já que ele tem dois aceleradores bem bacanas, que é o C620 e o C610. Já já eu falo mais sobre isso. Não dá nem outro aqui que tenha acelerador. Do outro lado aqui eu coloquei a renda mínima para você pedir esse cartão. Não necessariamente você precisa ter essa renda para conseguir esses cartões. Mas isso é o que o banco informa, tá? E já te dando uma dica aí para você conseguir aumentar a sua renda, basta você pegar todas as suas contas e conseguir colocar ela no cartão de crédito. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como que você paga suas contas, seus boletos com cartão de crédito. Eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. Quando eu coloco interrogação é porque eu não tenho essa informação de renda mínima, eu não consegui encontrar. Então, se você souber, me ajuda, me manda aqui nos comentários ou manda lá no grupo do Telegram, me marca lá no grupo, que a gente vai melhorando essa planilha. E quando tem aqui não exigida, é porque o banco não exige que você tenha uma renda mínima para solicitar o cartão. Tenho certeza que até agora o conteúdo já valeu muito a pena e merece a sua curtida. Então, clica aí no botão de curtir, né? Esse joinha para que o vídeo seja compartilhado aqui no YouTube. Curte aí, eu quero ver todo mundo lá que está lá no grupo do Telegram, vim aqui nesse vídeo e curte ele. Aqui do outro lado, na coluna G, é o mensal da anuidade. Quando a gente fala de anuidade, você não paga esses valores aqui, sei lá, de R$1.500 de uma vez só no cartão. Você sempre paga esse valor mensal. E aí, juntando todas essas parcelas ao longo de 12 meses, um ano, chega nesse valor de anuidade. Eu coloquei aqui o valor mensal para você ter uma ideia aí de quanto que você vai ter de custo com cada um desses cartões. E eu estou colocando aqui o valor de anuidade fechado, anuidade que o banco divulga. Se você conseguir negociar com o banco, e muitos desses bancos aqui você consegue negociar para baixar o valor da sua anuidade. Ou ainda você consegue reduzir a anuidade dependendo do seu gasto mensal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na coluna de observações. Aqui na coluna I, eu coloquei como que ele pontua. Se ele pontua por real, por dólar ou se ele é um cartão que pontua aí por cashback. Na outra coluna, na coluna G, é a pontuação do cartão. Se é por dólar, então ele vai pontuar por dólar gasto. Esse cartão aqui mesmo, ou a Eterno, esses nomes latins aqui do Bradesco, ele pontua 4 pontos por dólar gasto. Quando tem 4 aqui e dólar do lado, você já fez a conta e entendeu, né? Quando é real, ele vai acumular pontos por real gasto. Esse cartão aqui, Platinum, do Pão de Açúcar mesmo, ele vai pontuar 0,88 por real gasto. E todas essas pontuações que eu estou mostrando, principalmente aqui do Itaú Pão de Açúcar e do Nubank, a simulação que eu estou fazendo aqui é que você está pontuando na Smiles, tá? Porque o Nubank, por exemplo, ele só faz essa transferência para Smiles. E essa pontuação aqui de 0,7 da versão Gold do Itaú Pão de Açúcar e 0,88 da versão Platinum, é quando você faz a transferência dos seus pontos para Smiles. Para ser justo aqui no nosso comparativo, que eu vou entrar nele daqui a pouco, eu fiz essa planilha e essa simulação que eu vou mostrar, transferindo os pontos do seu cartão para a Smiles. Você vai entender isso já já. E nos cartões que tem Cashback, eu coloquei o percentual de Cashback. Aqui no Rappi mesmo, a pontuação aqui é de 1% de Cashback. E também aqui, você está vendo que tem um link, né? Tudo que tem na planilha aqui que está com uma cor azulzinha, com traço embaixo, tem um link. Então você pode acessar a planilha, por exemplo, aqui no C6 Carbon. E quando você clica aqui nesse link, ele vai abrir o site do banco. Eu sempre estou deixando esses links para que você clique e consiga conferir em mais detalhes sobre cada um dos cartões. Mas é só se você quiser realmente conhecer muito mais sobre esses cartões. Caso você queira consultar tudo na planilha, todas as principais informações, eu concentrei todas aqui na planilha. Beleza? Então aqui a pontuação. Aqui no final, eu coloquei aqui o Usopay e o cartão do Digio. A pontuação desses dois cartões é variável. Vou aqui agora para a coluna de Observações. Legal. E essa é a parte mais legal, que tem mais informação sobre cada um dos cartões. Eu vou passar rapidamente as informações que eu tenho aqui de cada um desses cartões. Na observação aqui, eu já falei sobre isso, sobre essa pontuação do Itaú. Você também consegue descontos no Pão de Açúcar. A cada mil pontos você tem um desconto de R$25,00. Mas isso é péssimo. Nunca use os seus pontos para trocar por produtos. Nem no Pão de Açúcar, nem na Livelo, no Esfera, em nenhum lugar. Na maioria das vezes, não compensa usar seus pontos ou suas milhas para trocar por produtos. Beleza? Aqui também você consegue uma isenção de anuidade. Eu ainda quero testar isso na prática. Tem pouco tempo que eu tenho um cartão do Pão de Açúcar. E eu quero depois fazer um novo vídeo contando um pouco mais sobre esse cartão. Mas eu já fiz um vídeo sobre esses cartões aqui do Pão de Açúcar. E eu vou deixar também nos cards e na descrição do vídeo. E também você consegue. Eles também liberam essa promoção. Não é para todo mundo, tá? Você tem que confirmar no chat do atendimento ou ligar lá para o Itaú. Mas eu também consegui um ano sem anuidade do meu cartão adicional para a Carol. Vamos agora para o segundo cartão, que é o cartão Gold. Tem também a informação aí que eu já falei. Você viu, né? Então é só clicar no campo de preservação. Dá dois cliques. Dois cliques. E você consegue ver todos os dados. Vamos agora para o Bradesco Aeterno, que é um cartão aí da bandeira Visa Infinity. Os pontos, ele não expira, né? Lá na Livelo. Geralmente, né? Os cartões da bandeira Visa Infinity, os pontos eles expiram aí em quatro anos. Ele te dá acesso ilimitado e gratuito ao programa Launch Key, né? As salas VIP, né? Launch Key. E também tem 12 acessos gratuitos por ano para convidados. Esse cartão, eu coloquei que ele pontua quatro pontos por dólar gasto. Mas isso é uma promoção desse cartão, que ela vai acabar no final do ano de 2021. E eu acredito que depois que passar esse prazo, o cartão vai pontuar 2,3 pontos por dólar gasto no Brasil e 3 pontos por dólar gasto no exterior. Deixei até em negrito aqui para você saber que essa pontuação maravilhosa não é por muito tempo. A anuidade aí é bem salgada, né? 1.500, né? Como vários cartões Black do mercado, né? A anuidade sempre passa aí dos mil reais. E infelizmente o Bradesco, nesse tipo de cartão, ele não isenta a anuidade. Ele não tem política de isenção. E você pode solicitar três cartões adicionais gratuitamente. Bora para o outro, que é um cartão também muito top, do Banco BRB. É um banco que eu não gosto nem um pouco. Eu nem considero um banco, né? É um projeto de um banco, né? Que é o Banco de Brasília. Eu acho a experiência do app, do próprio banco em si, do Internet Banking, eu acho muito ruim. Mas esse cartão aqui, ele pontua bastante. Ele tem um acúmulo de cinco pontos a cada dólar gasto. Nos doze primeiros de lançamento do cartão. Como esse cartão lançou em fevereiro de 2021, então essa pontuação só está válida aí até fevereiro de 2022. Depois, ele vai pontuar quatro pontos por dólar gasto. Ele também tem acesso ilimitado a milhares de salas VIP, como as salas VIP do BRB, da Launch Key e outras. Quanto mais você usar o cartão, mais desconto você tem na anuidade. E se você gastar mais de 20 mil, você ganha isenção nessa anuidade. Você pode solicitar até oito cartões adicionais. Os pontos, eles nunca expiram. Lembrando que os pontos aqui desse cartão, eles acumulam lá no Curta AI, que é um programa de fidelidade que o BRB usa. E você pode transferir os seus pontos para Alatampest, TudoAzul e Smiles. Aqui também tem o Itaú Clique. Lembrando que o Itaú Clique, ele tem duas versões de cartão. Então toma cuidado aí na hora de pedir o seu cartão. Tem um cartão que é sem anuidade, que você não acumula pontos. E esse cartão que eu coloquei na planilha é um cartão que tem anuidade e ele acumula pontos. Aqui o cartão do C6, o cartão do C6 e a simulação que eu vou fazer nessa linha aqui é com o acelerador C620. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o cartão C6, até porque tem vídeo aqui no canal que eu dou vários detalhes sobre o cartão. Sobre o programa Atomos, sobre esse cartão Black aqui que é o C6 Carbon. Então eu vou deixar também nos cards e na descrição do vídeo tudo o que você precisa saber sobre o C6 Carbon. Vou pular agora já para o Banco Cicobi, que é uma cooperativa. Então só se você for cooperado desse banco, dessa cooperativa, que você tem acesso a esses cartões. E algo que eu coloquei em destaque aqui, caso você faça muita viagem internacional e gosta de usar o seu cartão de crédito, o Banco Cicobi e também o Banco Unicred são os únicos que não cobram spread nas suas compras com moeda estrangeira. A maioria dos bancos cobram um percentual que vai deixar a sua compra mais cara. Então se você gosta de usar o seu cartão fora do Brasil e faz parte dessas duas cooperativas, vale muito a pena. Esse cartão tem acesso grátis e ilimitado às salas VIP do programa Launch Key. E acesso à sala Mastercard em Guarulhos, o valor da anuidade, tanto do Cicobi quanto do Unicred, elas são mais baixas do que a maioria dos bags. Elas giram em torno de R$750 a R$770. Dependendo da cooperativa, esses valores de anuidade e os descontos, eles mudam bastante. Isso vai muito de acordo com cada unidade aí no Brasil. Beleza, já falei um pouquinho da Unicred, falei aí do spread e tal, os cartões são bem parecidos. Esse cartão da Unicred, ele pontua 2,2 por dólar gasto nas faturas abaixo de R$15.000 e 2,5 pontos por dólar gasto se a sua fatura for acima de R$15.000. E o que eu falei aí do spread, uma compra no exterior hoje pode ficar de 1% a 7% mais cara por causa desse ágio, por causa do spread. Atualmente a Unicred e o Cicobi são os únicos bancos que não cobram esse spread. Vamos pular aqui o C6 Bank, bora aqui já para um cartão de cashback. Esse cartão da Rappi, não sei se tem Rappi na sua cidade, mas aqui tem Rappi, tem R$99, tem iFood, que é aquela entrega de comida aí que ficou bem conhecida. A Rappi aqui em Brasília não é tão forte assim, é mais o iFood, mas caso você goste da Rappi, na sua cidade tem aí e você pede muito e você gasta menos de R$2.000 no cartão, esse cartão com certeza vale a pena, porque você vai ter 3% de cashback em compras no Rappi e 1% em todas as outras compras. Também não deixei de fora aí o roxinho, o cartão do Nubank, que é amado por um, muitos e odiado pela grande maioria que conhece sobre milhas. E esse cartão, ele a cada 100 pontos você tem R$1 de cashback, ele só transfere para Smiles e você só acumula pontos se você assinar o Rewards. O Rewards do Nubank, será que vale a pena? Eu fiz um vídeo tanto do Rewards quanto do cartão Ultravioleta, o novo Black aí do mercado, eu também vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. Outro cartão aqui também é da Rappi, mas é a versão Infinity da Visa, que ele acumula 5% de cashback em compras no Rappi e 2% em todas as outras compras, mas ele tem anuidade, tá? A diferença de cada um deles, esse Rappi tem de anuidade quase R$1.080, e o outro da Rappi, ele é só 1% de cashback, mas ele não tem anuidade. Também coloquei o Ultravioleta aqui na nossa linha 15, é tanto cartão em tanta linha que eu já estou ficando perdido, mas vamos lá que eu tenho fé que eu termino esse vídeo hoje ainda. O Nubank Ultravioleta, a cada R$30 de cashback, você gera aproximadamente 1 milha de Smiles, 1 milha de Smiles, o seu cashback na conta do Nubank rende 200% do CDI, isso é excelente, e o cartão tem isenção de anuidade se você gastar no mínimo R$5 mil por mês ou tiver R$150 mil guardados na sua conta Nubank ou investidos na Easy Invest. A Easy Invest foi comprada pelo Nubank e por isso que está aqui. Mas gastar R$5 mil por mês e ter só isso de cashback, eu acho que não vale a pena, mas eu vou fazer a simulação ainda e você vai ver isso na prática. Aqui embaixo tem outros dois cartões, que para mim são os melhores cartões para quem gasta pouco no cartão, gasta R$500, R$1.000 ou até R$2.000, R$2.400, esses cartões de cashback valem muito a pena. Esse aqui do Banco Muba, ele tem 1% de cashback e ele consegue até 25% de cashback em alguns parceiros. Esse 25% de cashback é o máximo que chega de cashback, mas é muito raro de ter esses 25%, mas muitas vezes você consegue um cashback de 5%, 10% e eles têm mais de 1.000 parceiros. Eu já usei o Muba e o Méris para algumas compras, porque o cashback estava excelente. Assim que você acumula R$30, você já consegue fazer o resgate desse cashback para a sua conta corrente. Ele tem anuidade de R$15 por mês, mas para você ter isenção de anuidade, você tem que ter um gasto mensal maior que R$1.500. Eu acho que isso depende muito do momento que você pede esse cartão do Muba, se tem promoções ou se ele mudou recentemente. Quando a gente pediu o nosso cartão, e atualmente esse cartão do Muba, ele não tem anuidade para a gente, mas essa informação é a informação mais nova que eu consegui ir lá com o pessoal do Muba. Então verifica com eles se você consegue negociar essa anuidade e não pagar esses R$15 por mês. Aqui embaixo também tem um outro cartão do Banco Pan, em parceria com a Méris, que ele dá 0,8% de cashback e dependendo do seu gasto, esse cashback vai aumentando. Então o seu cashback pode ficar em até 1,8%, que é excelente. Se a sua fatura ficar em R$751 até R$1.500, você vai ter 0,5% de cashback em todas as compras e mais 1% de cashback extras em compras online em lojas parceiras. É só comprando nessas lojas parceiras online que você tem esse cashback extra a mais. Legal, bora para outro cartão aqui, Black, que é esse Autos, outro cartão com o nome Latim do Banco do Brasil. Esse é um cartão que acumula 2,5 pontos por dólar gasto e faturas acima de R$25.000 você isenta a anuidade. Ele tem 8 cartões adicionais sem custo, os pontos não expiram lá na Livelo e você tem acesso ilimitado e gratuito às salas VPI do programa Lounge Key. Aqui embaixo eu também coloquei um cartão super famoso, que é conhecido como TPC, que é o Depatinum Card, que é um cartão da Amex. E eu coloquei aqui a pontuação e todos os critérios do Bradesco. Alguns cartões que eu mostro aqui, eles também são emitidos por outros bancos. Eu coloquei aqui nessa lista os bancos mais interessantes para cada um desses tipos de cartão para facilitar a sua vida. Esse cartão tem acesso a várias salas VIPs, tem vários destinos diferentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu coloquei a lista completa aqui. E os pontos também nunca inspiram lá na Livelo. Lembrando que os cartões do Bradesco e Banco do Brasil pontuam na Livelo. Além desses dois cartões, o cartão também Usopay e Digio também pontuam lá na Livelo. Vamos voltar agora para a nossa linha 20. Esse cartão aqui também do Bradesco, que é o Elo Dynast Club, a versão Nankin, que é a versão Black. Ele também tem isenção de anuidade. Se você gastar mais de R$10 mil por mês, você ganha dois transfers para o aeroporto por ano, gratuitamente. Ele pontuou 3,3 pontos por dólar gasto no exterior. Os pontos não expiram lá na Livelo. Tem acesso ilimitado, as salas VIP Launch Key e também a sala VIP Elo, lá em Congonhas. E ele tem o sistema do Elo Flex, que é super legal, que você consegue escolher quatro benefícios sem custo adicional. Depois você acessa o link que está aqui na planilha e você vai entender um pouco mais sobre esses benefícios do Elo. Já aqui na linha 21, eu coloquei o cartão do Santander, essa versão Unlimited, que é hoje um dos cartões mais difíceis de conseguir aí no mercado, porque você tem que ter uma comprovação de renda muito alta, que é acima de R$40 mil, e você tem que gastar mais de R$40 mil para ter a isenção de anuidade. E o Santander só libera esse cartão se você tiver essa comprovação de renda. É realmente um cartão muito difícil de conseguir, mas eu acredito que existem outros cartões tão bons quanto essa versão aqui do Santander Unlimited. Você consegue certos cartões adicionais sem anuidade, tem acesso gratuito e limitado às salas VIP Launch Key e acesso para oito convidados por ano. Como eu falei, quase R$40 mil por mês você fica livre de anuidade e também você tem acesso à sala VIP Mastercard no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Saio aqui da versão Black e vou aqui para o banco barra corretora, que é a modalmais, que tem esse cartão aqui de cashback, é um cashback de 0,75%. Nesse link aqui, eu já deixei fácil para você clicar e aí você vai lá para o site da modalmais e consegue fazer uma simulação de quanto que você vai ter de cashback para cada um dos cartões dele. Eu coloquei aqui o cartão mais simples da modalmais, essa versão internacional aqui da bandeira Visa, mas existem também a versão Infinity dele, mas que para mim eu acho que não compensa porque o valor da anuidade fica muito alto. Mas para mim os outros cartões aqui da modalmais, a versão Visa Infinity e também tem uma outra versão lá no site, eles não compensam, tem outros cartões muito melhores no mercado. Vou agora para o cartão aqui Co-Branded, do Itaú, com a Latam Pass. Você pode ver aqui que tem vários benefícios, eu não vou falar todos porque são muitos, quando você dá dois cliques aqui na parte de observação, lembra de rolar para baixo, que tem mais informações e parece que é muito bom esse cartão, ele acumula 5 pontos por dólar gasto. Mas será que é isso mesmo? Espera aí que eu vou fazer a simulação para você entender se realmente esse cartão vale a pena. Aqui embaixo eu coloquei um cartão do Porto Seguro, ele pontua lá na Porto Plus, que é o programa de fidelidade da Porto Seguro, e ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto. Eu falei aí até 2,2 pontos, porque dependendo do seu gasto no cartão, você acumula menos. Então, gastos a partir de R$6.000, aí sim você vai pontuar 2,2 por dólar gasto. Para compras internacionais, é 3 pontos para cada dólar gasto, isenção de anuidade para gastos acima de R$15.000, e também tem uma variação aqui, dependendo do seu gasto mensal, dessa anuidade. Cartão adicional com isenção de anuidade, e 10 acessos gratuitos por ano, a mais de 2.000 salas VIP, em vários aeroportos do mundo inteiro. Aqui eu vou pular esse cartão do C6, já falei bastante do C6. Aqui também tem outro cartão Co-Branded, agora da TudoAzul, com o Banco Itaú, e esse cartão pontua 3 pontos por dólar gasto. Você consegue isentar a anuidade, gastando mais de R$20.000 por mês, e tem vários benefícios aqui da Azul. Eu acho que esse cartão vale muito a pena, se você viaja muito de Azul. E se você mora ali nessa região, próxima de Campinas, ou em Campinas, mais ainda, já que o aeroporto ali de Viracopos, é onde tem praticamente todas as saídas aí, e também conexões de outros lugares. Então, se você mora aí, perto dessa região de Campinas, e viaja muito de TudoAzul, talvez esse cartão valha muito a pena para você. Mas aí você acessa a planilha, faz aí a simulação, e tira aí as suas próprias conclusões, se esse cartão vale a pena para você. E nessa linha de observação, lembrando, é só você rolar, você ver todas as informações desse cartão. Vamos aqui para os dois últimos, que pontuam de forma variável, que é esse cartão do Usopay, que é um cartão pré-pago internacional, mas que pontua na Livelo, e também o cartão do Banco Digio, que também pontua na Livelo, e é um cartão internacional. Esse cartão aqui do Banco Digio, ele pontua de acordo com essa variação, a cada R$3,00, você acumula um ponto, e você paga um valor percentual da sua fatura. Então, quanto mais você quiser pontuar, como essa última linha aqui, R$1,00 acumula um ponto, você vai pagar um valor de 3,5% da sua fatura, que é um percentual super alto. E no Usopay, quanto mais você gasta no seu cartão, melhor é o acumulo por real gasto. Se você gastar mais de R$5,00, você vai acumular um ponto a cada R$3,00 gasto. Legal, falei bastante sobre esses cartões, agora eu vou ocultar aqui algumas colunas, para você conseguir visualizar melhor a simulação, que eu vou fazer agora. Antes de mostrar a simulação, eu vou só explicar como que você consegue filtrar essa planilha. O que é filtrar? É só você clicar nesse ícone aqui, que é um símbolo de um filtro, clica nele, e aqui você escolhe se você quer ver a pontuação em cashback, dólar ou real. Se você quiser ver só os cartões que pontuam por real gasto, basta você tirar dólar, clica em dólar, clica em cashback e depois dá ok. Lembrando que lá no grupo do Telegram, eu não só compartilho essa planilha, mas também ensino como que você tem acesso a ela, e como que você mexe nela. Beleza? Então, eu filtrei aqui todos os cartões que pontuam por real gasto. Fácil de visualizar, né? Deixa eu tirar aqui esse filtro, coloquei todos, agora todos os cartões estão aparecendo aqui. Ah, eu quero filtrar todos os cartões do Banco Itaú. É só eu clicar aqui, depois eu clico em limpar, busco por Itaú, seleciono todos, estou ok. Pronto, agora você consegue ver todos os cartões do Banco Itaú. Deixa eu tirar agora o filtro, entendeu, né? É só selecionar tudo e ok. Simples, né? Agora vamos para a simulação, que é a parte mais legal. Vou fazer uma simulação, como se eu estivesse gastando R$1.000,00 por mês no cartão, o valor do dólar a R$5,00. Eu só coloquei esses valores aqui, do valor do dólar a R$5,00, e também o valor do milheiro da Smiles a R$21,00, para facilitar os cálculos. Esses valores mudam constantemente, você tem que saber muito bem como que chega nesses valores aqui do milheiro, e tem vídeo aqui no canal, que eu chamo de calculadora de milhas, que eu explico em detalhes como que você chega nesse valor do milheiro aqui da melhor forma possível. Também vou deixar o vídeo nos cards e na descrição do vídeo. Deixa eu só desocultar aqui uma das colunas que acabou não mostrando aqui. Agora sim. É um dólar a R$5,00, gasto mensal no cartão a R$1.000,00, e valor do milheiro Smiles 21. Entendeu? Deixa eu ocultar de novo. Simulação a R$1.000,00 por mês no cartão, você consegue ver aqui no final da planilha. Mas caso você queira visualizar de uma forma mais ampla e geral, eu coloquei aqui já na planilha, uma simulação de quanto você acumula de pontos que podem virar milhas Smiles de um gasto que varia de R$1.000,00 até R$10.000,00 por mês. Então se você gastar no cartão R$1.000,00, você vai acumular 880 pontos no cartão Platinum do Itaú Pão de Açúcar. Se você gastar R$2.000,00, R$1.760,00, e assim vai até R$10.000,00 por mês. Então olhando aqui rapidamente qual o melhor cartão para quem gasta R$1.000,00 por mês, você pode até pensar, ah, é o cartão Itaú Pão de Açúcar, a versão Platinum, é o melhor cartão porque ele acumula 880,00. Mas você está ignorando uma das coisas mais importantes que é a anuidade. Se você tem uma anuidade muito alta e gasta pouco no cartão, você vai ficar no prejuízo. Como que fica no prejuízo? Deixa eu mostrar para você. Vai ficar fácil, deixa eu ocultar aqui essas colunas de gasto mensal. Depois você vai ter acesso à planilha e você consegue visualizar mais para a gente conseguir ir direto ao ponto. Então gastando R$1.000,00 por mês, você vai acumular R$10.560,00 por ano. Esse cálculo aqui na nossa coluna X é quanto você vai acumular ao longo de um ano. Eu coloquei esse cálculo de pontos por um ano inteiro, pensando aí na anuidade que você vai pagar também nesse período de 12 meses. Então facilita bastante o cálculo e você tem uma visão muito melhor de qual cartão vale mais a pena para você. Então se você gastar R$1.000,00 por mês, você acumula essa quantidade de pontos. Esse é o valor de milhas que você vai ter no ano inteiro. Caso você venda lá na Hot Milhas ou na Max Milhas pelo valor do milheiro a R$21,00. Lembra aqui? Está aqui na nossa planilha. Se esses valores mudarem, basta você vir aqui na planilha, qual é o valor que você conseguiu aí de milheiro ou quanto está o valor do dólar mais exato que você já vai conseguir o cálculo aqui de forma automática, beleza? Então você vai ganhar aí um pouco mais de R$220,00. E se você aproveitar uma transferência bonificada de 100% e transferir esses pontos para a Smiles e transformar pontos em milhas, você consegue um valor aí de R$443,00. Em média, tá? Mas como você paga uma anuidade nesse cartão de R$650,00, lembrando, anuidade cheia, sem negociação, caso a sua anuidade seja diferente, basta atualizar aqui os valores e você vai ter o valor mais exato aqui de quanto você vai ter de lucro ao longo de um ano. Mas pagando uma anuidade cheia de R$650,00, você vai ter prejuízo. É isso mesmo. Você vai ter mais de R$200,00 de prejuízo se você gastar só R$1.000,00 por mês com o cartão Platinum aqui do Itaú com Pão de Açúcar. Isso é meio lógico, porque um cartão Platinum, um cartão Black, Infinity, eles têm um valor de anuidade muito alto. E são cartões que você tem que gastar mais para compensar. Se você gasta pouco no cartão e quer pegar um cartão do C6, por exemplo, o C6 Carbon, que você vai pagar de anuidade e gastando R$1.000,00 por mês R$1.020,00, você vai ter um prejuízo de R$768,00. Então fique atento aí na hora de pedir o cartão se realmente vale a pena. Eu estou dando o exemplo do C6 Carbon porque é o cartão Black mais fácil de você conseguir. Você não precisa de tanta renda mínima para conseguir aprovação, mas você tem que gastar um valor maior para ele valer a pena. Quanto maior? Já já vamos chegar nisso. Gastando então R$1.000,00 por mês no cartão, qual o cartão que vale mais a pena? É só a gente filtrar aqui. Vamos filtrar de classificar de A a Z. A a Z não. É Z A A. E aí a gente tem os cartões que vão te dar mais lucro gastando R$1.000,00 por mês. E é lógico que vão ser os cartões com cashback. Isso fica muito claro. Você vai ter R$120,00 de cashback no ano se usar o cartão da RappiCard. Ainda assim é um cartão mais lucrativo para quem gasta R$1.000,00 por mês. Assim como o cartão também da Melius, do Banco Pan, ou ainda o cartão do C6 Bank com o acelerador C620. Curioso isso, você paga R$240,00 por ano para ter esse acelerador e ainda assim ele te dá bastante lucro. Lembrando que nesse cartão você consegue sim transferir para Smiles, ter algumas promoções por ano de 100% de bônus. Teve uma recentemente, que eu até aproveitei para transferir com 100% para Smiles. Então você teria aí R$340,00 de milhas Smiles, aproveitando esse bônus de 100%, tendo um lucro aí de R$102,00. Isso gastando apenas R$1.000,00 por mês. Bora colocar agora R$2.500,00. R$2.500,00. Qual é o melhor cartão? A simulação que eu estou fazendo aqui, só para deixar bem claro, eu estou ignorando um pouco aí. Eu já falei bastante dos benefícios, mas esse cálculo aqui é ignorando os benefícios de sala VIP, seguro viagem, chip internacional e todos os benefícios aí que os cartões Black e alguns Platinus têm. Então se para você faz sentido ter um cartão Black para ir em sala VIP, olhe também esses benefícios. Se para você tanto faz, você faz só viagens aqui dentro do Brasil ou uma viagem por ano e você não vai aproveitar também uma sala VIP, é melhor você ir para outros cartões. Vamos filtrar de novo agora. Z, A, A. E agora temos aí gastando R$2.500,00 por mês. O cartão campeão com o maior lucro anual foi a versão Gold do Itaú Pão de Açúcar e não a versão Platinum. Por quê? Porque a versão Platinum, a anuidade dele é muito maior, é R$650,00. E mesmo a versão Gold ponto ano menos 0,7 para Smiles, lembra? 0,7 Smiles Latam Pass. Ainda assim ele tem um lucro maior. Beleza, bora agora colocar um gasto aqui de R$5.000,00. Vamos filtrar agora. De novo, Z, A, A. E temos que fazer uma mudança aqui. Porque dependendo do cartão, o valor da anuidade vai mudar. Esse cartão aqui mesmo do C6, o C6 Carbon, se você gastar mais de R$4.000,00 por mês, você paga só 50% da anuidade. Você tem que colocar aqui apenas R$510,00, que é metade de R$1.020,00. É isso mesmo? É, R$510,00. Vamos filtrar novamente para ser justo. Ó, viu? C6 Carbon subiu aí no nosso ranking. E aí ele ficou em terceiro lugar depois dos cartões aí do Pão de Açúcar. Por que tem essa grande diferença? Porque o dólar está alto. É dólar acima de R$5,00. Mas comparando aí com cartões que pontuam por real gasto, não tem como fazer essa comparação. Atualmente, os cartões do Itaú Pão de Açúcar são os cartões que mais acumulam pontos. Se eles acumulam mais pontos, você consegue mais milhas e sim mais lucro. Gastando agora R$8.000,00 por mês. Vamos aumentar agora. R$8.000,00 por mês. O cartão C6 Carbon, ele isenta a anuidade. Eu não lembro se tem outro cartão que também tem uma alteração de anuidade aqui nesse gasto, mas eu acredito que não. Se eu tiver errado, deixa no comentário. Bora filtrar de novo. Pronto, está ainda bem parecido. O cartão Bradesco Aeterno, esse Dux, também em latim aqui do BRB, também subiu bastante. Vamos agora para R$10.000,00 por mês. Filtro aqui novamente. Pronto, agora o C6 Carbon caiu, mesmo com isenção total de anuidade, já que essa pontuação do Dux e do Aeterno é muito maior. Mas lembrando que essas pontuações aqui, elas vão reduzir depois. E os cartões co-brand das companhias aéreas, Latam Pass e TudoAzul, eles estão aqui embaixo. Ah, por que isso, Rude? Por que ficou num valor tão baixo assim? É bem simples de entender. Estou fazendo uma simulação, transferindo os pontos para Smiles, uma bonificação de 100%, aproveitando uma promoção. Como esse cartão co-branded, ele pontua direto na Latam Pass ou direto na TudoAzul, você não tem como aproveitar essas promoções. Ele pontua direto lá. E você não consegue duplicar as suas milhas. Por isso que esses cartões co-branded, eles só valem muito a pena se você viaja muito pela companhia, tem um cartão e quer aproveitar mais os benefícios do que acumular milhas. O cartão da Latam Pass mesmo, além da anuidade de R$ 1.200, você também tem que pagar a mensalidade do clube da Latam Pass. E o plano mais barato desse clube da Latam Pass é R$ 42,90. Por isso que eu coloquei aqui R$ 514,80 por ano. E eu deixei aqui também marcado, riscado, tanto da Latam Pass e da TudoAzul, explicando isso aí que eu acabei de falar. Você não aproveita essas promoções. O cartão digital também tem taxas e é por isso que é um cartão, se você gasta mais de R$ 3.000,00, mais de R$ 4.000,00, não vale a pena. E se você gasta menos, tem outros cartões melhores de cashback que eu já falei. Legal, né? E depois você brinca com essa planilha, coloca aqui o quanto você gasta por mês, se ela gasta R$ 20.000,00, ok. Mas lembra de olhar se tem algum desses cartões que isenta a anuidade aí se você tiver gastos acima de R$ 20.000,00, para ser justo aqui nesse comparativo. Eu tenho certeza que essa planilha vai te ajudar bastante nessa decisão de qual o melhor cartão para você, mas para ter acesso a ela é só lá no grupo do Telegram. E aí, você quer ver quais outros conteúdos sobre milhas e cartões de crédito aqui no canal? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Gostou desse conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Então aperte no joinha para curtir esse vídeo. Eu quero muito que esse conhecimento se espalhe aqui pelo YouTube e que outras pessoas tenham a oportunidade de viajar muito mais com milhas. Quando você comenta e compartilha, o YouTube entende que este é um bom conteúdo e ele vai mostrar para outras pessoas. Então, comenta, curta e compartilhe. Lá no nosso Instagram, nós damos várias dicas legais e você acompanha em tempo real as nossas viagens. Segue a gente lá no arroba Rude Carol. Aproveite para se inscrever e aperte no sininho para receber mais dicas e viajar muito mais com milhas. Até o próximo vídeo da série VMM aqui dos lados. Aqui e aqui. Eu vou deixar outros vídeos para você maratonar aqui esse canal, a nossa playlist e aprender muito mais. Aperte aí no seu celular ou no controle remoto da sua TV para assistir. Até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.